Minuto da História 80 anos Fieng Anos 70 Uma década que promete O chamado milagre brasileiro coloca o país pela primeira vez entre as dez maiores economias do mundo Apesar disso, a repressão política a censura à imprensa e a violência contra a oposição se acentuam Em Minas as condições econômicas eram favoráveis Infraestrutura avançada Indústria de base eficiente Programas de incentivos fiscais e uma força política atuante Os números positivos estavam por toda parte A produção de aço aumentou quatro vezes A de cimento mais que dobrou E o resultado de tudo isso foi um crescimento significativo da participação de Minas no PIB nacional Mais uma vez a Fieng assume um papel decisivo para o boom da industrialização mineira Em março de 73, na então sede da Fieng é assinado o protocolo de intenções para a implantação da Fiat Automóveis no Brasil Em julho de 75, a fábrica da Fiat em Betim começa a produzir suas primeiras unidades Estava inaugurada em Terras Mineiras aquela que seria a líder na produção automotiva no país Em 79, assume o último presidente militar do Brasil O general João Batista Figueiredo Este é mais um minuto de uma grande história Fieng Há 80 anos O investimento da indústria Estava em Betim